Oi gente, mandingueiros, estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal E hoje resolvi gravar um vídeo fazendo um TBT meu da Umbanda Eu fiz outro dia no Instagram e foi muito bom reviver tudo que eu postei lá O pessoal do Instagram amou E eu falei, vou trazer esse conteúdo aqui para o YouTube Porque eu vou poder falar desse momento, falar coisas que eu senti, falar como que foi Então eu selecionei aqui os mais marcantes, dois marcantes Porque eu queria botar tudo aqui que me marcou Mas senão vai ficar um vídeo muito grande e não vai dar Mas selecionei aqui e vamos lá porque eu estou ansiosa já para reviver todos esses momentos Foi o meu primeiro momento marcante na Umbanda O que gente? O meu ebó, né? É o que eu sempre falo O meu ebó foi um momento muito marcante porque ali eu não sabia nada Eu não sabia nem colocar uma roupa de santa Eu não sabia acender uma vela, não sabia firmar uma vela para ela não cair Eu não sabia fazer isso E nesse mesmo dia que eu me recolhi para fazer o meu primeiro ebó A gente colocou comida para os meus malandros, para os meus exus A gente fez todo o ritual, né? Eu me recolhi na sexta-feira e só voltei para casa no domingo à noite, eu acho Ou na segunda de manhã, não me lembro Enfim, esses três dias que eu fiquei lá Quando eu fui, eu vou deixar uma foto aqui para vocês nos momentos, para vocês verem Quando eu fui, eu fui na sexta-feira de noite Eu estava muito assim, apreensiva porque eu fui sozinha E eu falei assim, gente, eu vou ficar dentro de um quartinho de sozinha Será que eu vou conseguir dormir, será que eu vou conseguir, sei lá, ficar lá e minha cabeça não ficar doida Porque eu já fiquei uma vez recolhida, não lembro se foi ebó, não lembro qual foi o ritual Mas eu já fiz uma deitada quando eu era pequena, eu e meu irmão Na verdade, ficou eu, meu irmão e minha mãe A gente ficou deitado, eu lembro que a gente ficou deitado um dia inteiro lá no quartinho de santo Foi alguma coisa que eu não lembro, se foi para a saúde, eu não sei o que é E a gente só ficou deitado, eu só lembro disso, da gente deitado lá no quartinho de santo E fazendo um ritual lá que eu não me lembro nada Dessa vez eu estava adulta, consciente, fui com as minhas próprias pernas, ninguém me levou E eu estava muito apreensiva com isso E acabou o que nesse dia, a minha irmã acabou tendo um probleminha assim de saúde E foi para lá para poder fazer, tomar um banho de pipoca, alguma coisa assim E ficou junto comigo, uma irmã de santo minha na época E eu fiquei muito feliz porque ela foi lá, porque ela me deu conforto, me deu confiança Ficou conversando comigo, a gente ficou deitada no quartinho de santo juntas A gente trocou muitas informações, então eu já comecei a me afinizar também com os irmãos de santo Porque nem isso eu tinha afinidade Então foi muito marcante para mim, gostei bastante Eu cometi vários erros de média iniciante assim Nesses quesitos, não sei se é negar, não sei fazer não sei o que, não sei fazer não sei o que lá Então quando eu lembro desse momento, eu lembro o quanto eu era tão pequitinha, sabe? Não banda, ainda me sinto pequena, mas eu era muito E aí eu fico, gente, isso tudo se lapidou no que eu sou hoje E eu sinto muito orgulho de quem eu sou Porque eu não perdi essa essência e essa devoção Agora vamos lá para outro momento marcante que eu selecionei aqui Foi a primeira vez que uma estidade minha deu passe Vocês estão vendo aí, né? Que eu ainda estou de cabelo liso nessa época Eu fui meio pretorvelha, vou botar a foto aqui Bom, eu lembro que eu estava semiconsciente nesse dia E por que eu estava semiconsciente? Porque eu lembro da minha incorporação, né? Como eu incorporei esse dia, não foi minha primeira incorporação, tá? A gente já tinha incorporado outras vezes antes de dar passe, né? Óbvio Mas assim, eu estava ainda no início do meu desenvolvimento E aí a minha entidade, ela... Eu lembro que eu estava com a vovó incorporada E eu vi a pessoa levantando e vindo até a mim Só que a pessoa ainda não tinha levantado e vindo até a mim, sabe? Eu via incorporada a pessoa vindo até a mim Eu sabia que aquela pessoa ia vir até a mim Na verdade, eu ia vir falar com a minha vovó E eu lembro que ela ficou assim, parada E não fazia nada Na minha cabeça eu não estava fazendo nada, assim Parada, se movimentando, nada Assim, quieta mesmo E do nada, a mulher foi, né? E com a sua velhinha foto Veio andando até a mim Então eu fiquei assim, impressionada com isso Foi muito marcante E praticamente... A maioria das vezes que alguém vai receber passe Principalmente com a vovó Nas outras linhas eu não me lembro mesmo Mas com a vovó parece que eu sempre sei quem vai lá Até antes de incorporar Tipo, eu olho as pessoas ao meu redor E eu sei quem precisa dela É muito diferente Isso é muito estranho Porque isso acontece muito com a preta velha Com as outras entidades eu não me lembro muito Eu não tenho muita essa noção Mas com a vovó isso sempre acontece E... E sei lá É tipo uma energia de premonição Eu não sei explicar E aí, nesse dia Eu fiquei muito impressionada Quando isso aconteceu Não lembro nada Por isso que eu falo que eu estava sempre inconsciente Porque eu não lembro nada Que a vovó falou pra essa pessoa Como é que foi o passe O que aconteceu Vi aqui que no colo dela Está cheio de guiné Né? Mas assim Não lembro de nada Só sei que foi a primeira vez Que ela deu passe E eu tenho essa memória Que eu sabia que essa pessoa Ia vir até ela Não sei se também Se foi a única pessoa Ou se foram outras pessoas Não me lembro disso Tá? Mas foi muito marcante pra mim Agora O outro que também foi muito marcante É... Foi a festa de nanã Que assim É... Essa foto em específico Foi muito marcante Porque Essa nanã aí Que está me dando a benção Né? Que eu estou pedindo a benção Foi... Quando eu vi essa primeira nanã Né? Eu já tinha visto Incorporação de nanã Mas quando essa nanã veio Ela dançou na minha frente Foi quando eu senti A primeira vez Essa vibração De nanã Tipo assim Um gelo Vindo do meu pé Uma coisa gelada Vindo do meu pé Meu corpo ficando gelado Uma sensação de Não sei De meu corpo Querer se mexer Foi muito estranho Que eu senti nesse dia E foi com essa nanã aqui Que estava dançando Na minha frente Então nesse dia Eu ter recebido a benção Dessa nanã Que puxou a minha nanã Né? Que chamou a minha nanã No dia Que me fez sentir Pela primeira vez Nanã Então ver essa foto Realmente me faz Reviver emoções Porque é como se eu Tivesse literalmente É... Revivendo o momento Onde eu estava ali Com o meu ori Conectado a nanã Então foi muito importante Pra mim Foi a primeira nanã Que eu senti Uma energia de nanã Então eu guardei Esse momento assim As sete chaves Pra mim também Outro momento Gente, eu espero Que esse vídeo Não fique muito grande Né? Mas outro momento Também Foi quando Foi essa festa Aqui de beijada Essa festa de beijada Foi... Eu fiz, né? Eu me preparei muito Pra essa festa Eu dei doce Eu... Tipo assim Me preparei Quase dois meses Pra eu fazer tudo Pra tempestade Sabe? Então eu fiz uma boneca A gente fez boneca de pano E Letícia Na época a gente não tinha Máquina de costura Então a gente fez tudo à mão A gente comprou material A gente ficou Sabe? Fazendo tudo com muito detalhe Pra aquela bonequinha Se identificar Com a nossa entidade E nanã Fizemos tudo direitinho Chegou na festa Tempestade Não ligou muito pra boneca Tipo, acho que ela ficou feliz Mas ela não ligou muito Pra boneca E deu pra essa bebezinha Que tá aí na foto Que é a filha do Logan Da casa E ficou pra sempre Com o bebê Entendeu? O bebê foi lá Acho que só uma Uma ou duas vezes depois E... Simplesmente Quando eu voltei Que falaram que ela tinha Dado a boneca Eu falei Não acredito Eu não sabia nem costurar Eu aprendi Eu vi molde Eu fiquei vendo vídeo Na internet Deu parei assim Me preparei meses Pra eu poder agradar A minha entidade Pra ela pegar o negócio E dar, sabe? É, eu não fiquei triste Nem jeteada Mas eu fiquei meio assim Sabe, estagnada Eu falei Não acredito, gente Eu não acredito Eu fiquei assim Mesmo anestesiada Tipo, não acredito Que esse trabalho Todo Pra ela não ficar Nem duas festas Com a boneca Nem ficar Nem um dia Nem 24 horas Com a boneca Mas Elas, eles sabem O que eles fazem Vai que Essa bebê precisava Dessa energia De tempestade Ali junto dela Outro momento Marcante Foi o meu Batismo Na Umbanda Que foi Com dois caboclos No meu terreiro São duas entidades Da linha de direita De batismo Então foi A caboclo Jurema E Caboclo Sete Flechas Que eu sempre tive Afinidade com a Caboclo Sete Flechas Sempre tive um amor Muito grande Sempre chorei Com o palco de Caboclo Sete Flechas Sendo que É a primeira vez Que eu vibrei Na verdade Foi numa faixa de caboclo Eu acho que Tava cantando Pra Caboclo Sete Flechas Não sei Já tava prescrito E era a entidade De um irmão Que eu gosto muito Outro momento Marcante Foi O dia que a Cambinda Batizou Aqui tem essa foto Eu amo essa foto Porque eu vejo Muita essência Da minha vovó ali E Foi a primeira vez Que ela batizou Também Foi um momento Muito marcante E foi junto Com o Caboclo Sete Flechas Então assim É porque não dá pra ver Aqui na foto Mas Sabe Quando as coisas Estão conectadas E você fala Caramba É muito espiritual isso Outro momento Marcante Também Aqui Que eu separei Vou colocar aqui Pra vocês Foi quando Meu irmão Foi Meu irmão Que é de Amolu Já até contei Mais histórias Aí no canal Quem não sabe Eu vou deixar aqui no card Meu irmão Que é de Amolu Foi numa festa De Nanã E aí Ele foi lá E tomou bênção Que eu vi a Nanã Eu não me lembro Assim Eu na minha cabeça Eu ali Com o Ruxá Eu ali com aquela energia De Nanã Eu não me lembro nada Tipo Eu não vi essa cena E se eu não tivesse Se não tivesse essa foto Eu não queria ver Entendeu Então Quando eu vi essa foto Fiquei muito impactada Eu achei lindo E literalmente Me dá vontade De chorar horrores Quando eu vejo Porque Um por ter uma pessoa Da minha família lá Comigo Vivendo o meu santo Junto comigo E outro por ser O meu irmão Meu irmão Eu tenho O meu irmão Como se fosse um filho Pra mim Gente Literalmente E ali vendo Meu irmão Que é de Amolu Pedindo a benção De Nanã Foi muito significativo Pra mim Então assim Tem outros momentos marcantes Eu posso fazer uma parte 2 Que tem a festa de Oxó Que tem coisa de meu boiadeiro Mas enfim Se vocês quiserem Esse já tá bastante grande E se vocês quiserem Eu faço uma parte 2 Falando de mais momentos marcantes Pra mim Não bando Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo